Caralho, aqui quem fala é o Lucas E é, eu vou jogar um jogo de palhaço assassino Vamos lá né, faz o que? Ó, vamos lá Tá, que isso? Não entendi nada, aqui Oxi Ó, eu não tô entendendo nada Filha da mãe Filha da Pronto Tem que clicar aqui, ah Pô, é difícil mano Caralho Agora Vai tomar no seu Porra, tô conseguindo Porra, pela porra Porra, pela... Vai agora Vai pessoal, anda Caralho Filha da E agora Pô 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 Aqui não tem risco Tem Vai Pô Eu preciso de oito caverinhas De trinta caverinhas daquela pra liberar o outro palhaço Tá bom Vai, eu consigo Consigo Que 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 é isso? É por dois segundos que flutuou a mim Ah, que esse é esse aqui Pô Tá bom, é agora O meu cachorro tá gritando lá fora Olha É Não, 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 é muito difícil, véi Esse palhaço não assusta pertinho Não Esse jogo tá me dando raiva já Tá me dando raiva já Vai Hum Tá Tá Corre Pô Porra Eu fiz merda Filha da Pronto Voltei De novo Aqui Eu consigo 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 Ah, porra Ah, vai tomar no seu Ah, filha da Eu quero liberar esse vinte pra vocês Vai tomar no seu rabo Vai tomar no seu rabo Esse daqui Ah, não, velho Que medo de palhaço Que bosta Pensei que ele é mais assustador Droga Comi Ah, velho Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixa seu like E falou Tchau 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 Tchau